Estamos de volta aqui, pessoal, nesse barreiro aqui, né? Esse foi o barreiro que João Cássima fez o primeiro e João Cássima deixou aí umas tilapinhas, negócio pouco, uns duas ou três, né? Na vez que eu peguei pra aqui e pra ali, né? Tirei de um canto pra outro. E produziu muito. Aí foi o que aconteceu. Eu estou botando a ração e os que tem aí uns peixinhos grandes e não estão pegando, né? Que os pequeninos estão deixando. Aí estão muito amaldiçados demais. Vou jogar um pouco de ração pro pessoal ver aqui como é que estão aqui. Nós vamos tentar pegar um pouco pra não levar lá pro chiqueira ainda hoje, né? Tu acha que esses que estão aí no vinho produzidos da primeira safra ou foi da segunda já? E aqui tem peixinho da segunda safra já, né? Da segunda safra. Eu não sei de qual safra foi, né? Mas não. Mas quando nós tirou pra ali ficou uma fornalinha. Mas era coisinha pouca, né? E produziu muito aí. Tem demais. Vou jogar aqui um pouco de ração aqui e mostrar pro pessoal que eu estou matando, né? Só vocês vendo o tanto que produziu. Olha isso aí que está pegando. Para jogar um pouquinho, por favor. Olha. Esse que está fervendo a água é tudo filhote e tilapia. Será que produziram? Olha. Ia nem chegar tudo ainda, né? Daqui a pouco agora vai ver um enxame aí. Quando é os grandes, dá aquele bote grande, esses novinho. Como é que estão? Olha nesse cantinho aqui. Não é por isso que os grandes não estão pegando mais disso aí. Eles não estão dando fuga. Deixa eu dar um zoom, dá pra ver? Não. Tudo novinho isso aí. A gente vai passar a rede e tentar pegar, né? Tira um pouco aí, né? Bota a ração aqui, né? Fecha ali com a rede, né? Quando a gente for pegar, pra pegar de surpresa. Ele lá agora não pega mais a ração, que já foi jogado, né? Olha o tanto de filhote que produziu. Eles estão começando a subir da água agora. Tu vai ver daqui um pedaço. A gente está fervendo. É porque já está alisindo, não mostra muito bem, não, né? É. Aí, tá vendo que os grandes não vêm pra pegar, ó? Os pequenininhos não deixam. Não deixam. Só que eles não engolem, ficam chupando a ração, né? Dando beliscada. Novinho. Agora que eles vão até comer, que eles vão derretendo a água, né? Aí vamos tentar tirar o máximo que puder, a rede, pra ralar pro chiqueiro, né? É. Pro paçudo de grande. Pro paçudo de grande, porque lá vão crescerem bem, né? Tem muita água. E os grandes que vier aqui vão pegando a ração, ó. Tem que não estão deixando de jeito nenhum. Não tem nem como os grandes comerem desse jeito, né? Não sobe, não. Olha o tamanho. Eu acho que sai da rede, né? Eu acredito que sim, né? Porque a maior rede é pequenininha. É pequenininha. Agora produziu com força. Olha como fica o funcionário da ração, ó. Só filhote. Os alevinos falados, né? O pessoal chama alevinos. Aí nós vamos jogar o pouco de ração pra esses outros e vamos fazer a pesqueira, né? A pescaria, né? E já esse aqui tem tilapia e não produziu, não foi? Não, e tem, tem, mesmo tanto que foi pegado ali, eu botei peixe do mesmo jeito. Só o grande, ó. Pegaram, né? E aqui não produziu, tá? Só os grandes. E aqui, tá assim, ó. Infestado. Aí produziu com força aí, ó. E aqui eu acredito que tem tilapia pra fêmea também no meio. Ah, deve ter fêmea. Eu não entendi não, porque só produziu nenhum. É. Vamos passar a rede, né? Vamos tentar passar aí, ó. Pra ver nós pega um pouco aí, né? É. Vamos passar agora, Tonho chegou a dar uma força aqui, ó. Tonho Mendes. E aí, pessoal? Boa tarde aí pra vocês, né? Ele dá uma força aqui na pescaria. Nós pega os alevinhos. Olha a mangueira que tem aí. Aí tem um caminho. Não é? É. Para aqui, ele tá pequeno pra sair nesse reduxo ainda, não? Nossa malha aqui? Hã? Ele fica. Fica. É. Pega na chumbada, né? Baixa aí a mãozinha pra nós pegar na chumbada rapando aqui, né? Na parede. Olha só que eu consigo pegar aqui. Pegou? Bora, vamos rapando na parede mesmo, né? Se eu consigo pegar aqui, ó. Peguei, mano. Então, pegou aí, lá. Peguei. Estou no pé da parede. Opa! Animando. Animando a pescaria, gente. Aê! Olha o tanto. Olha! O tanto que ele produziu, minha gente. Olha! Vamos botar aqui pra fora? Vamos botar pra fora, não. Aqui mesmo, não. Pra fora, pra tirar os novinhos. É, bota pra lá. Olha, não pra cá, Arthur. Vem com a samba. Aê, Antônio. É. Bota o Mendes. Agora vamos ver se é tilapinha mesmo, né? É. Olha, rapaz. Olha. Tilapinha. Tem demais, mano. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, bagaceiro, olha. Tilapinha, viu? Poxa, olha. Tem muito assim, mano. Foi isso aqui que produziram. Olha. Vamos ver. Esses grandinhos aqui que produziram. Foi esses mesmo. Olha, foi. E agora, pra pegar tudo. Você já pega? Certo. Vamos tentar pegar, né, Antônio? Ave Maria. Tudo cidadinho, ó. É tudo tilapia. É. Agora lá em cima no chiqueiro, vamos pegar aí uma água nova, né? Vamos, ué. Rapaz. Agora, se tiver sabe o quê? E? Um poço desocupado. O cara vender. É, viu? Essas tilapia aí. Que lá no Sergipe, os caras fazem assim. Mas, o poço era que compra dessa daqui? O Romário comprou, era desse tamanho. Olha, tão pequeno, tão passando. Tão passando, ué. É. Rapaz, agora a gente veio com força, viu, gente? Mas, menino, rapaz. É, agora produziu, viu? Tá bobo, não tem. Olha, já tem uns granguinhos, tá vendo, ué? Tem. Olha. Agora, pra aquecimento, esse poço tá perdido. Por quê? Cresce não, esse monte. Não, aí nós temos que tirar. Tem que tirar. É. Ué, vai baixar a água e tirar tudo. Tira. Rapaz, hein, cara. Não, o cara vai tirando a rede. Ih, não sei, nós tiramos, viu? Tira. Cada redade que você for dando, vai diminuindo, Antônio. Ah, por favor. Sabe o que foi isso, pode ser também? Hã? A primeira safra que tirou, ficou os ovos na lama. Ah, na lama, é. Não é? Não é? Acontecido. Ficou a crema, né? A ovada. A ovada aqui. Eita, moxa. Rapaz, não saiu, viu? Foi bom. Foi, porque valeu uma limpeza, né? Olha, olha os tamanhinhos, olha pessoal, olha os tamanhinhos, olha. Olha os tamanhinhos, olha, 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 olha. Sai, saindo o ovo mesmo. Ah, olha, olha. Que coisa bonitinha, olha. Vamos catar para não deixar nenhum, né? E agora, vai dar outro? Não. Não, né? Levar logo, né? Levar logo para não morrer, né? É. O açúcar lá é longe, nós temos que fazer viagem com eles. E por nós fazemos. Meu Deus do céu. Dava com tudo assim, né? É. Não, é só coisa. Ah, ok, ração. Agradecer a todos. Galera, tu já tem vindo meu canal no YouTube, né? É. Dá uma força lá, Tonho. Chegou gente no canal de vocês no YouTube, agradeço muito, pessoal. Dá uma força lá também para nós subiremos todos juntos, né, pessoal? É isso aí. Vamos começar para nós catar. Só vi um comentário lá de só vir no canal de João Caçamba. Agradeço muito. Foi, foi. Eu já abençoei a vocês que estão acompanhando o canal da gente. Isso aí. É o que vai, né, Tonho? É. Agradecer a todo mundo. A gente é o rei do chupão. Não, vamos deixar aqui. Vamos levar logo os tilapia para chegar e enrolar mais um léu, viu? E é? Obrigado. Obrigado aí, Antônio. Pela essa força. Na hora, Tonho. Obrigadão. Vamos dar uma catadinha nesse pequenininho para deixar os bichinhos morrer, né? É. Tem um pequenininho chão. Tem. E tem aqui? Agora parece que tem. Tem um pouco de candunda. Tem. Mas a maioria é tilapia. Tilapa é uma coisa aqui, ué. É. Ué. O que é? Você sabe o que está acontecendo aí com essa candunda? Ela está vindo no canto lá de cima. Então, você vê o tanto que tem. Saiu o que aqui, o milheiro. Ninguém sabe nem a quantidade. É a quantidade. E dentro está ali na ração, comendo ainda. Olha lá. Para pescar aqui, é para pegar, irmão. Só se baixar a água. Não, tem que baixar a água. Toda vez que passar, sai desse tipo a mais ainda. É. Não é? Tem demais. Mas aí agora em setembro eu vou fazer aí o Olimpíada. Vou vender esse maiorzinho aí. Vai vender? Aí o cara, vou porque no setembro para frente a safra é pouca, né, Tonho? Aí eu vou dar um intervalozinho. Aí eu só vou botar outra safra lá nas terroadas. É. Para aumentar as águas. Para aumentar as águas. Agora também é assim, se vir um verão chuvoso, aí nós temos água para trabalhar para criar os peixinhos, né? Com certeza, né? E o outro aqui vai mandar, né? E o incrível que foi só nesse poço aqui, ó. O segundo ali e o grandão lá. Não tem, né? Não tem ali. Não produziu. Não sei o que aconteceu, não. Mas foi bom, porque ele não estava agatado. É. Lá num poço, num poço de dois randos de salsiço lá do país, já está sendo que está assim, olha. Esse peixinho também. Produz também, né? Olha lá. Os lá é grandinho. Estão crescendo, já. Estão crescendo. Esse aí, esse peixinho aí, ele foi depois que nós tiramos para ali, para aquele poço do grandão. Foi. Com 30 dias, se tiver, né? É, é por aí. É. E a gatinha está aí doido para pegar um aí, né? Ah, gatinha está aqui. Está tranquilo. Então vamos levar lá no açude, né? Vamos levar lá para o açude, né? Outro dia nós dá outra arreidada, né, Tonho? É isso aí. Vai todo dia dar uma arreidada, ratirada, ratirada. É. É isso aí. Para dar mais de uma raleada, né? Aham. Acabemos de chegar, vamos soltar os bichinhos, né? Com certeza, né? Isso aqui agora vamos pegar aí uma aguinha nova aí, né? Água nova. Eu sei que estão com um montão pequeno e bestinho, eles vão descer um pouco para o colato ali, né? Para o parceiro. Olha lá a lagoa ali. Mas isso aí, tanto faz descer daqui para lá, que nem vem para cá, né? Isso sobe também, olha lá a lagoa. Sobe também. Isso aqui ninguém vai ter os olhos por isso aqui não. Isso aqui é coisa que Deus dá, né? Para mostrar aqui como é que eles estão, olha. Eu estava até comentando aqui que Romero comprou um monte lá no Sergipe. Quase desse tamanho, maior ou pouca coisa. Se fosse agora, tinha de fato, olha. É, era nesse tamanho que eles comprou, né? Era, nesse tamanho. Mais ou menos aqui, a pessoa não tem nem a contar a quantidade que tem aqui, mas para mim tem um milhete tranquilo. Acho que tem. Não tem. E vamos soltar os bichinhos aqui, né? Para não sofrer demais. É. Porque são novos, hein, molinhos, tem que cuidar logo. Tem que cuidar logo, é. Você viu que já chega meio bêbado. É, alguns, né? Alguns já chega meio bêbado. Não viagem pertinho, mas de qualquer maneira eles são novinhos. Olha isso que vem na ração que veio no balde, olha. Tem que já estão beliscando na ração, olha. Mesmo, olha a raçãozinha que veio. Aqui veio. Está beliscando. Está beliscando, olha, puxando para baixo aí, não é? É. É muito assado. Eu estou acostumado na ração, né? Se o cara conseguir se trazer, mas já tem a macaxeira também, né? Tem a macaxeira que vai botando aí. Se o cara for para dar ração a esse peixe daqui, ele vir lá, o cabelo não aguenta, né? É. Porque a ração está bastante cara, aí fica difícil. Vão virar não, para não sofrer tanto. É, vão virar. É, porque tem muito no balde. Agora que tem. É, vão pegar, né, velho. Vão pegar uma aguinha nova aí. É. E estão beliscando a ração, viu? Tão. É. Foram-se embora. Amanhã tem Deus comendo a raçãozinha aí, ó. É bonito. Olha lá o divão, vai. Puxando a ração. É, puxando a ração, ó. E amanhã, gente? É, depois de uns seis meses que está cheio aqui o açude, a gente já botou muito peixe. Tanto botou como desceu. O açude vem de cima. Vamos fazer a primeira pescaria, né? Amanhã, com certeza, se Deus permitir, amanhã esse convívio de saúde, né? Se Deus quiser, é. Que primeiramente a pessoa tem que se pegar logo com Deus, né? É, vamos botar uma rede e vamos jogar tarrafa. Com certeza, vai mostrar ao pessoal se estão crescendo, né? Se estão crescendo e vê se pega, né? É, vê se... Porque muito mato ao redor é difícil. E tem muita rava também, né? Nem se iram duas ou três, elas pegam para mostrar o pessoal. É isso aí. É, pessoal, o vídeo de hoje é isso aí, pessoal. Solta um astilapézinho aqui. Espero que vocês todos tenham gostado, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Se inscreva aí, dá aquela fosca e joinha. E até o próximo.